Pra te alcançar, pra te soltar, pra depois te prender E me lembrar, pra te lembrar, pra depois esquecer Pra te esperar, pra te ganhar, pra depois te perder E me mostrar, pra te mostrar, pra depois esconder Não por você nem vem por mim, pode até o sol sair Não por nós dois nem por ninguém, pode até o tempo abrir Roda, 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 o pôr do sol nos espera Roda, 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 é tudo igual ao que era Roda, 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 o pôr do sol nos espera Roda, roda, olha as luzes no sinal Pra te alcançar, pra te soltar, pra depois te prender E me lembrar, pra te lembrar, pra depois esquecer Pra te esperar, pra te ganhar, pra depois te perder E me mostrar, pra te mostrar, pra depois esconder Não por você nem por você nem por ninguém, pode até o tempo abrir Roda, 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 o pôr do sol nos espera Roda, 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 é tudo igual ao que era Roda, 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 o pôr do sol nos espera Roda, 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 as luzes no sinal O pôr do sol nos espera É tudo igual ao que era O pôr do sol nos espera Roda, roda, olha o anúncio no jornal Aluga o casa no canto mais charluso e exclusivo de Juqueta A 50 metros do mar São dois quartos com ar-condicionado Sala de estar, TV e varanda Livre para o ano novo e o carnaval Sérgio Brito Obrigado meu irmãozinho por ter vindo Estou muito honrado com a sua presença Muito obrigado Obrigado eu Imagina, ainda agradece Foi feito um clipe inclusive com essa música Foi, foi feito um clipe Aonde você gravou? A gente gravou no topo de um edifício Edifício Viadutos É uma coisa meio esquisita, mas existe Olha, está rodando aí, olha ali Exatamente, quem canta comigo essa música no disco É a Marina de la Riva Não sei se canta, sou cantora Sim, com a impressa, claro Influência da música cubana e tal Olha ela aí E quem dirigiu o clipe foi o Oscar Rodrigues Alves A Lara Pinheiro também Que coordenou essa equipe de bailarino Isso ficou muito legal Um primor de fotografia, hein? Eles são muito boas Impecável essa fotografia Quem gosta de cinema, olha aí Isso é cinema É A luz, olha que impecável isso aí Ficou muito bom Bárbaro, bárbaro Muito, pode ter certeza Ficou muito lindo Sérgio, você com a agenda do teu grupo, né? Os titãs Deve ser uma maluquice, né? Lotada o tempo inteiro É um inferno A pergunta de quem viveu em estrada o tempo inteiro Como é que você faz para conciliar a tua carreira solo Com a carreira de participante dos titãs? É difícil, mas eu acho assim A minha carreira solo tem um ritmo diferente, entendeu? É assim intimista? É intimista Para começar assim Musicalmente é diferente É outra coisa Eu acho que eu achei um estilo Um jeito meu de fazer música Fora dos titãs Que não lembra o que a banda é E a carreira eu quero que seja assim também Então Eu tenho outro ritmo Eu lancei o disco no ano passado Agora em julho Eu vou fazer o primeiro show No Tom Jazz Dia 9 de julho Ótima casa É E estou indo mais devagar Eu quero que essa coisa Meio bossa nova Que o meu disco tem Bossa nova pop e tal Eu quero trazer isso para o show Quero que as pessoas cheguem perto Que o meu som tocar Que chamar a atenção para os detalhes Para essa coisa melódica Mais rica Que eu acho que o meu trabalho tem Na verdade é a humanização Porque todos nós humanos Temos os mesmos problemas Mesmas ansiedades Mesmas necessidades Somos gregários E essa história Dessa interação Num lugar intimista Como você vai fazer Vai ser muito legal E essa coisa tua autoral Também cabe a pergunta Tem o mesmo sentido Você viaja feito louco com os titãs No entanto você compõe impecavelmente Quando? Debaixo do chuveiro O tempo inteiro O tempo inteiro Eu acho que é uma coisa assim É uma compulsão Mas é uma necessidade de expressão Da minha individualidade Daí vem a inspiração? É Eu acho que a inspiração Vem na minha vida Nesse disco eu tenho Músicas sobre meus filhos Músicas de amor Músicas Todo assunto é assunto para mim O que eu penso O que eu deixo de pensar Músicas de todo tipo É uma coisa que eu vivo Constantemente pensando nisso Esse universo interior Que todos nós De alguma maneira temos Muitas vezes é de uma riqueza surpreendente Mas o homem insiste em brigar consigo mesmo Eu acho que essa é a pior luta do ser humano É a luta contra ele mesmo Se você consegue não brigar com você E usar a tua alegria A tua tristeza O teu sonho A tua realidade Em melodia Com um texto bonito desse Está resolvido Obrigado Eu acho que é Mas é uma luta mesmo Eu acho que você tem que Tomar consciência Que isso é mais importante E na verdade Não dá tanta atenção Para o resto Eu acho Essa história de O que você deve fazer O que você não deve fazer O que você já é Eu vejo assim Eu sou de uma banda de rock Boa parte do tempo A gente gritou bastante Por aí A gente tem uma imagem agressiva E tal, tal Fazer esse disco Assim é uma Libertação para mim também Você é uma pessoa É, exatamente Ninguém funciona em mono Lógico Outro dia eu te vi No Reginaldo Leme Lá falando sobre Você vê que é Eu estava no hotel Eu vi e falei Pô, o Rony Vum Era piloto Eu sou piloto de competição Correr de automóvel Ainda me levou Voa de avião Eu falei, caramba Eu não sabia nada É, eu sou aviador Eu sou garoto E eu sempre gostei De velocidade Porque você vê Essa coisa meio plácida Meio calma Do tio Rony e tal Na verdade Velocidade era uma coisa Era teu vício Meu vício Eu fui piloto mesmo Correr de DKV Ele me levou O pessoal que corria comigo Foi emocionante Eu quase chorei Foi bacana o programa Foi legal Foi meu querido amigo Foi uma surpresa Aquele dia Foi legal Foi divertido Sérgio, tem outra? Tem mais uma que eu vou mostrar E vem aqui Uma só não tem sentido Obrigado, irmão Obrigado Estou vindo aqui, querido Tá bom Obrigado Ninguém sabe Quanto cabe pedir E alguém sabe Quanto cabe dar Ninguém sabe Quando cabe ouvir E alguém sabe Quando cabe falar Meu amor Será que o dia Tanto amor Ainda cabe aqui neste lugar? Nós temos um Nós temos um ao outro O mundo é muito pouco Temos um ao outro E a noite para inventar Nós temos um ao outro O mundo é muito pouco Temos um ao outro E o dia pode esperar Pode esperar Pode esperar Pode esperar Pode esperar Nós temos um ao outro O mundo é muito pouco Temos um ao outro E a noite para inventar Nós temos um ao outro O mundo é muito pouco Temos um ao outro Temos um ao outro E o dia pode esperar Sérgio Sérgio, este é um texto Que eu gostaria de ter feito Sabia? Eu acho que isso Já basta Né? Você ter um ao outro É isso Incrível isso Que se dane o resto É isso Ah, eu tenho isso na minha cabeça Jura você? Bacana Que bom Fui vingado agora Vê se está certo aqui Dia 10 de junho Você participa de um show Com a Wanderleia Com a Wanderleia Que participa do meu disco Lindo, lindo Querida amiga Lá no Barreto Hotel Fasano Aqui em São Paulo Elegantíssimo Você é merecedor Dia 9 de julho Você vai estar no Tom Jazz No Tom Jazz Quer dizer Dia importantíssimo aqui Para a nossa cidade Ninguém vai esquecer De assistir o Sérgio No dia 9 de julho Lá no Tom Jazz E normalmente começa Às 9h30 10h 10h, né? Bom, você vai estar Nesses lugares Eu vou te fazer um convite Por favor No ar Peça atenção Eu estou nessa estrada Sérgio Há 45 anos Fazer 46 Comecei menino com 21 Nessa história Esse é o 13º Programa de televisão Que eu apresento Nunca eu imaginei Que eu pudesse chegar Nessa marca E numa casa só 1.500 programas A produção me passou isso aí Que isso vai acontecer No dia 1º de junho Eu digo a você Que seria uma alegria Daquela alegria mesmo Como fã Ter os Titãs E você aqui comigo Ah, mas eu vou fazer força Para isso Vou começar Todo mundo gosta muito Do teu programa Vai ser um dia de semana Eu já chequei a data A gente não tem nada Porque a gente Vive tendo show amanhã mesmo Eu vou para Curitiba Mas essa data A gente está livre Eu vou perguntar Para o pessoal E todo mundo gosta de você Acho que não Não vou Vai ser um pacto Aqui é um pacto Pacto em Obrigado Obrigado a você Muito sucesso para você Obrigado Adorei Eu fui vingado Agora Ah, temos um a outro Vitinha Tudo que se dane É isso aí